Olá! Na nossa dica de produto de hoje, nós trouxemos uma novidade aqui que vai, com certeza, facilitar todo o seu trabalho de cute. Você, principalmente, que gosta de patchwork ou trabalhos de bordados em geral, ponto cheio, ponto reto, com certeza você vai amar esse tipo de tecido. Por quê? É um tecido com tinta removível, ou seja, após você bordar ou quiltar, é somente você lavar com água morna ou com sabão neutro, deixar de molho um pouquinho e vai sair todo o desenho que vocês estão vendo aqui nesses tecidos lindos. Então, aqui, o cute no patchwork você pode usar. Nós temos uma linha específica pra cute, que é a linha DMC, que é uma linha muito boa pra você quiltar. E temos outras linhas aqui na cego também, que tem várias cores. Aqui nós temos algumas que são metalizadas, cores diferentes. É uma linha 100% algodão, então você não corre risco na hora de passar o seu trabalho. Então, com certeza, vale a pena você estar investindo numa linha de qualidade que vai, com certeza, valorizar o seu trabalho de cute. Então, as pessoas geralmente fazem a máquina, essa linha pode ser usada na máquina, e também o cute à mão. Então, olha que legal! Em vez de você ficar riscando o tecido, agora o tecido já vem riscado pra você. Tudo isso pra facilitar o seu trabalho de cute. Então, olha que estampa legal, que vai ficar depois de pronto, com vários tipos de desenhos diferentes. Olha que legal! Aqui você pode estar fazendo uma linda colcha, uma fronha, uma almofada, um edredom. Olha que legal! Você pode estar trabalhando com bolsas também, jogo americano, que dá um trabalho muito legal, você quiltando também. Olha que legal! Esse aqui também, com vários tipos de flores, coração, barquinho, pra fazer uma linda colcha. E esse aqui também, que é um tecido da mesma coleção desses, porém, né, com a tinta removível, ele vem um quadrado que você pode estar fazendo tipo almofada. Três tipos de desenhos diferentes. E também, dá pra você fazer uma linda colcha, que você pode estar emendando com tiras de tecido aqui no meio e fazendo um bordado. Dá um lindo edredom maravilhoso. Então, essa novidade aqui, com certeza, você precisa vir aqui na selva pra você estar conhecendo, que é o tecido com tinta removível. É só você lavar com água morna e com sabão neutro, que vai sair todo esse risco que você já viu aqui. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Venha aqui na selva conferir. E até a próxima! E até a próxima!